A atualização 21.51 finalmente chegou no Fortnite e com ela temos algumas novidades bem interessantes Vamos começar aqui pelo fato de que a atualização teve tamanhos diferentes para cada plataforma diferente No Xbox Series X o tamanho foi aí de 2.5 GB nas séries do Xbox Então tanto no Xbox One quanto no One X, no Scorpion e tudo mais O tamanho foi de 2.5 GB Ali quase no 2.6 Já no PlayStation 5 e no PlayStation 4 ali o tamanho foi de 1.1 GB No caso 1 GB e 100 MB E já no Nintendo Switch o tamanho foi de 1 GB Então foi uma atualização de diferentes tamanhos para diferentes plataformas Mas um tamanho relativamente pequeno aí para uma atualização Vamos aí a mais fatos Se já não bastasse no PlayStation 5 a atualização ter 1.1 GB No PlayStation 4 a atualização teve 1.5 GB Ela trouxe algumas novidades que podem ser importantes para as contas do Fortnite Para trazer mais segurança e privacidade Vou mostrar e explicar para vocês isso E você vai se inscrever aqui no canal e apertar nesse like aí Que nem esses inscritos recentes fizeram aqui, tá bom? Para a gente bater 220 mil inscritos, tamo junto! Bem, tá aqui. Atualizamos as configurações de voz para oferecer maior flexibilidade de comunicação A menos que seja restringido pelos controles dos pais Pessoas com menos de 10 anos só podem bater papo com amigos Se você tiver escolhido a opção amigos, companheiros ou todos Eles ficaram disponíveis para a criança quando ela tiver 10 anos ou mais Então, pelo controle parental agora Os seus pais podem colocar sua conta aí numa questão de segurança Onde você só pode conversar com as pessoas que você já tenha adicionado na sua conta Para você não conversar com pessoas aleatórias e random, né? Isso meio que protege ali as crianças de 10 anos para elas não ficarem expostas a pessoas mais tóxicas da comunidade Que podem cair com elas e falarem bastante besteira durante uma partida E até outros tipos de perigo também Então, bem legal essa configuração que o Fortnite adicionou Eu falei o tamanho da atualização nas outras plataformas E agora eu vou falar aqui o tamanho da atualização no PC No PC ela teve aproximadamente 700 megas 620 ali Dependendo do Fortnite instalado em cada PC Ela foi de um tamanho diferente Como eu tenho o Salve o Mundo também foi ali de aproximadamente 700 megabytes Realmente uma atualização pequena Mas com bastante coisas aí Novidades e recursos para deixar sua conta mais protegida aí E para ter mais recursos interessantes do Fortnite Bem, esse aqui é o novo minimapa da atualização Sim, aparentemente não temos nenhuma novidade nesse minimapa É esse aqui que você está vendo E até onde eu vi, não vi nenhuma novidade Além disso, está dizendo aqui que em uma pequena nota lateral Eles atualizaram as missões do Play Your Way Para conceder corretamente a mochila do skate Mas quando eu venho aqui no Fortnite atualmente Como vocês estão vendo aí Não tem mais as missões aí para ganhar as recompensas grátis Elas foram removidas para mim Elas não estão aparecendo Não sei se era para isso acontecer de maneira proposital Ou se isso aqui é uma espécie de bug Mas as missões não estão aqui para mim Além disso, a partir de hoje começa uma nova semana primal dentro do Fortnite A gente estava tendo a semana primal sombria atualmente Que era sobre coisas silenciadas e sombrias Tinha a granada sombria aí A SCAR silenciada A SMG silenciada E alguns outros itens que eu não me lembro agora quais são E hoje começa uma nova semana primal A semana primal com fogo Essa aí está marcada para começar hoje ainda E o que tem de coisa boa nessa semana do fogo? O retorno do arco primal Esse é bem da hora O retorno da espingarda bafo do dragão Essa aí é bem esquisita Mas dá para atacar fogo nas coisas Então é da hora O vagalume se tornando mais comum Ou seja, a gente vai encontrar mais vagalumes por aí Como jarros de vagalume já pronto Já dentro de baús e coisas do tipo Você vai abrir um baú e já vai ter lá jarros de vagalume Muito interessante E além disso, novas missões aí Das Semanas Selvagem Que é realmente bem interessante também Se já não bastasse isso também Os Chug Cannons vão ter um respawn maior no Fortnite O que significa isso? Significa que vamos ter mais Chug Cannons pelo Fortnite Atualmente a gente só consegue Chug Cannons Quebrando lhamas E pegando lá com o NPC do Kaio Base Mas agora com certeza você vai abrir baús E vai encontrar Chug Cannons Então vai encontrar Chug Cannons em loot de chão Em airdrop e muito mais E por que isso? O que isso tem a ver com a semana de fogo? Basicamente tem o arco primal de fogo Que tem os vagalumes A 12 bafos do dragão Que também dá fogo nas coisas É simples O Chug Cannons além de te curar e curar seus aliados Ele consegue apagar o fogo, né? Você dá um tiro de splash ali E ele apaga o fogo de todo o ambiente Então um excelente counter da semana do fogo Chega na semana do fogo E se você tá curtindo isso Vai na loja de itens do Fortnite E apoia o Code Senhor Leôncio Clica aqui em aceitar e tamo junto Que vai me ajudar demais Você pode ajudar tanto no Fortnite Quanto no Rumble Vest com o Code Senhor Leôncio, tá bom? Bem, vamos ler as notas do pet do próprio Fortnite Sobre as semanas de fogo As coisas estão esquentando no Fortnite Battle Royale 21.51 Aumente o calor com itens Que em breve queimarão o caminho para fora do cofre Mas se você insistir em vencer o calor Haverá uma maneira de fazer isso também Que é o com o Chug Cannon Basicamente o que eles estão querendo dizer aqui Semana fogo com fogo Alguns combatem fogo com fogo Outros apenas adicionam fogo ao fogo Não importa o que tipo de pessoa você seja Coloque a serenidade em chamas na Semana Selvagem Que acontece de 7 de setembro às 9 horas da manhã Até 13 de setembro às 9 horas da manhã Então vai até semana que vem também Não tem erro Na semana fogo com fogo Arco de chamas primordiais E escopeta Supra do Dragão Renascerão das cinzas Para coincidir com esses desmantelamentos Os Jarros de Vagalume estarão de voltas Disponíveis por um preço incrível Quer apagar a diversão dos incêndios? Não tenha medo Chug Cannon também estarão em maior oferta Complete missões especiais para XP Usando Jarros de Vagalume e Chug Cannons Enquanto reacende velhas chamas Com os itens retornados Você poderá encontrar os arcos de fogo E a 12 bafo do dragão Nos saques de chão Em baús e flechas Você poderá encontrar em caixas de munição Jarros de Vagalume você poderá encontrar No chão em baús de costume Com maior disponibilidade E você pode gastar barras para o Chug Cannon como antes Mas eles poderão ser encontrados em baús E nos chãos também Bem, se já não bastasse isso A gente tem outras coisas aqui Para falar sobre essa atualização Um detalhe Não tivemos nenhum novo cosmético Nessa atualização Então eles não adicionaram Basicamente nenhuma skin Nova para a gente aí Uma atualizaçãozinha dessa Pois devia ter colocado uma Não tem nem skin criptografada Da história aí E bomba Essa atualização também trouxe uma novidade Incrível Bem, a próxima temporada é a 4 Mas já temos vazamentos da temporada 5 Olha isso Que coisa absurda A temporada 5 vai startar em 5 de dezembro de 2022 Exatamente como eu tinha dito aqui Já no canal Esse ano A gente ainda recebe a 5ª temporada do Fortnite Ou seja, 5 temporadas em 1 ano O que significa aí Que podem ter mais 5 no ano que vem E já pode ser o fim do capítulo 3 Já no ano que vem Isso é interessante Bem, nós temos mais opções E recursos adicionados aí Na sua conta do Fortnite Bem, configurações sociais atualizadas Relatórios de jogadores E opções de aplicação Opções de privacidade adicionais Para bate-papo Controle de paz Agora você está no jogo Que é no caso O controle parental Configurações padrões Para jogadores menores de 18 anos Novas maneiras de ajudar A lidar com o mau comportamento E traduzindo proibição De uso de recursos sociais Ou seja Você pode fazer um banimento social Em algumas pessoas agora Por exemplo Se você cai com uma pessoa Numa partida E ela é extremamente tóxica Você pode denunciar O comportamento dessa pessoa E o Fortnite vai banir ela Da aba social O que significa isso? Basicamente essa pessoa Não vai conseguir Entrar em contato Com outras pessoas Para jogar Ela continua conseguindo jogar Mas ela não consegue Se comunicar mais com os outros Basicamente Se ela tem uma má comunicação O Fortnite remove A comunicação dela Simples Funcional também Bem, agora em bate-papo de voz Você pode colocar aqui Ninguém Somente amigos Amigos e companheiros E você pode colocar aqui também Todo mundo Então tem aqui Algumas modificações Aqui no bate-papo de voz Bem, aqui para você entrar No controle parental Vai aparecer aqui No menu principal Que é esse que você está vendo aqui E vai clicar aqui Em controle dos pais Habilite o controle dos pais Para definir as configurações Do Fortnite Adequadas para a sua família Então você vai entrar aqui E vai ter várias configurações Interessantes Sobre o controle dos pais É, pode ver Palavra A do adulto Você pode deixar ligado Ou desligado Mostrar nome para outros Jogadores do esquadrão E por aí vai Várias questões aí Que podem melhorar muito A segurança do seu filho Jogando aí Bem, agora também tem uma questão De segurança bem interessante Na loja de itens É claro Eles adicionaram mais segurança Na loja também Agora Para evitar alguma compra Que você faça Sem querer Você tem que segurar O botão de compra É uma coisa que a galera Pede desde o capítulo 1 Ó, cancelei Eu cliquei Mas não comprou Por quê? Porque eu segurei E soltei Você tem que segurar Até o final Para comprar E aí você compra De fato Resgatou Tudo bem E aí Para cancelar a compra Você também tem que segurar Então agora Tem uma questão de segurança A mais aí Para você não comprar Nenhum item por acidente E acabar saindo Aqui dessa aba Inclusive eu vou cancelar A compra Bem, essas são todas As novidades que a gente recebeu Na atualização 21.51 Mais questões de segurança De conta E algumas outras coisinhas O que você achou sobre isso? Escreve aqui nos comentários Aproveita para se inscrever no canal Aperta nesse like Conta o seu leão Se na loja E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima